E aí galera, beleza? Luiz aqui pra mais um rolezão, dessa vez no nosso Pico Agudo de Praxe. Trouxemos um pessoal pra vim visitar aqui. Estamos subindo para o pôr do sol, então agora são 4h18min, esperamos subir aí uma hora e pouquinho. Quer dar uma hora? Não vai dar pra ir de Crocs. Por quê? Tá socado lá no fundo, eu não consegui achar. Ixi, ele queria subir de Crocs. Mas é isso aí, vamos nos encontrar lá em cima daqui a pouquinho. Trilha de nível fácil, um pouquinho médio pra quem tá começando. Não sei se todos têm o costume, mas quem não tem vai sentir um pouco a subida. É uma trilha de 1800m, com uma certa elevação ali que vai cansar um pouco. Durante a subida nós vamos fazer paradas, pra galera poder descansar e retomar o fôlego, tomar uma água, se hidratar. Nessas paradas a gente tá num ambiente natural, então vamos tomar muito cuidado porque tem animais peçonhentos. A gente pode se deparar com eles, nós estamos no lugar deles. Na hora de sentar pra descansar, na hora de encostar numa árvore, na hora de colocar a mochila no chão, toma cuidado onde vocês estão, naquele local ali. Na hora de trazer a mochila de volta pras costas, checa a mochila antes, porque o animal pode vir junto com ela. Na hora de sentar também, na hora de colocar a mão na árvore, taturana, aranha, cobra, tem. Eu já encontrei agora, há umas três ou quatro semanas atrás, eu encontrei duas cobras na trilha, mas isso foi uma ocasião em sete anos. Anterior a isso, eu fazia sete anos já que eu não via cobra na trilha do picoagudo. Dessa vez aconteceu. Porque é época de reprodução. Então, como geralmente nós somos o primeiro grupo a subir, a gente tem essa possibilidade de encontrar. Isso no nascer sol. Agora a tarde já é bem mais difícil, porque já passou muita gente pela trilha, e o animal sai fora, o animal foge. Se alguém precisar de alguma coisa, fala com a gente. Luiz tá fechando a trilha, eu tô abrindo a trilha. Kit Primeiro Socorro tá na mochila. Se acontecer qualquer tipo de coisa, fala, a gente para na hora e toma a medida que seja necessária ali. Beleza? No mais, uma boa subida a todos, e vamos lá. Tchau. 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 Aqui a gente atingiu já um quilômetro e meio de trilha, altitude de 1.050 metros, e a gente dá para começar a ver a vista. Que é muito massa, mas a vista para lá, para o outro lado, é mais legal ainda. Olha aqui para a câmera, deu seu depoimento. No começo é difícil, depois melhora, mas a vista compensa. Super vale a pena. Vamos lá, bora lá. Quase chegamos, gente. Agora falta pouco. E aí, Fos? Tudo tranquilo até agora. Mãos na corrente, ó. Bessou. Vamos lá, amor. Bessou. 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 Tchau. Música Acho que nem vai aparecer, você está escuro que está. Chegamos aqui no pico, do pico agudo, e eu esqueci de filmar o pôr do sol, mas... Porra, esse dia está complicado hein, não filmou. Pega a visão. Eu tenho certeza que vocês filmaram, o vídeo não vai faltar. E aí galera, o que vocês acharam do pôr do sol? Top, master, lindo, maravilhoso. Valeu a pena eu subir o perrengue? Valeu. Finalizando aqui o rolezão então, do pico agudo. Mas esse é só o primeiro rolê do final de semana, porque amanhã a gente tem mais rapel numa cachoeira aqui perto de Sapopema. Hoje vai ter camping, vou filmar um pouquinho para vocês. E é isso aí. Bora fazer descida. Com essa vistinha aqui, bem paia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acabamos de chegar aqui no acampamento. O pessoal, o Diego já deixou montadas as barracas. Agora eu vou montar a minha, vou usar a minha queridinha da Nature Hike. E é isso aí, depois vou tomar banho, gelado, para variar. Está frio hoje e acho que tem fogueira e tem janta. Papapá, pominha. Ah, e olha que legal esse negócio aqui que eu vou mostrar para vocês. Esse LED aqui, eu comprei um LED de estúdio para ajudar nos vídeos, na gravação. Mas eu acho que vou acabar usando mais para acampamento do que para o estúdio mesmo em si. Porque ele é muito forte, velho. Olha, uma boa luz. Terra Nach간. Tchau, tchau. Tchau. Para o momento. Vai a ter um teste maraviliuo, é um 2016 de quá anti-f산. Pero, sempre foi de certeza. Mai, trees�� camotando em obviamente. Tchau, tchau. Para o momento. Tries to make us numb But our love has overcome And you, my dear, you are my prize When I look into your eyes Love overflow I'm never letting go All my life I give to you Love breakthrough I'm never letting go Never ceasing Our love grows ever increasing Never letting go All my life I give to you Love breakthrough I'm never letting go Good morning, family Meu Deus, no frio, velho Caraca, tá frio demais Acho que fui o primeiro a acordar A gente vai preparar o café da galera agora Tem um dominho, dominho Caraca, caraca Mano, tá muito frio, velho E tem rapel na cachoeira hoje ainda Cara, vou morrer de frio E... Esperar o pessoal acordar agora Vamos preparar o café deles E é isso aí, tô morrendo de frio Nossa, tô com umas três blusas Deve estar uns dez graus Dez não Vamos tentar uns dez graus, velho Pelo menos essa sensação térmica Deve estar uns dez graus Preciso muito do café Deve me esquentar, velho Tomara que esquente que abra o sol hoje Porque... O problema não é fazer o rapel E a cachoeira de hoje Ela tem um poço É... Que a gente Obrigatoriamente tem que pular no poço Pra poder sair do rapel Não pra sair do rapel Mas pra... A gente desce numa plataforma E aí tem que pular no poço Pra chegar na outra margem Mano, frio, velho Frio, 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 frio Eu preciso muito de um café E eu preciso muito me esquentar Cara, esse camping aqui Chama camping da mata Camping da cachoeira da mata Não sei se eu vou conseguir mostrar A cachoeira desse camping aqui Mas aqui da região Ele é um dos que tem A melhor infraestrutura Ontem eu não mostrei Eu tomando banho gelado O retardado aqui não sabia Que tinha... Tinha outro chuveiro pra lá Eu tomei banho aqui, ó Num... Não era nem chuveiro Numa mangueira gelada Que tinha ali congelando Mas aqui, na verdade, aqui Onde a gente tá É estacionamento A área de camping É aqui pro meio da mata Deixa eu lá mostrar pra vocês Aqui que, na verdade, é Realmente A área de camping E mais uns doguinho Uns doguinho Uns doguinho Não, sem pular Deixa eu ir pra lá Fazer o café E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Obrigado.